Olá, pra você de casa, começamos agora mais um programa Deus de Maravilhas e hoje o nosso bate-papo vai ser muito especial. Ele é produtor musical e cantor Gideoni Donato. Tudo bom, Gideoni? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Acheitaram o nosso convite. Ele veio lá de Aracatuba, gente, pra nos receber. É um prazer estar aqui com vocês. Quando a gente entrou no primeiro contato, eu fiquei surpreso, fiquei bastante empolgado com a ideia. Que bom, que bom. E estou muito feliz. Glória a Deus. Vamos compartilhar as experiências que você já viveu com o Senhor e colhendo aí grandes testemunhos, não é? É verdade, verdade. Então vamos começar. Como é que você veio pra música? Um sonho desde menino? Como é que isso começou? Ah, minha família. Minha família inteira é envolvida com música, né? Eu nasci em um lar cristão, meu avô era pastor, meu tio era maestro da banda, meu pai era líder de conjunto musical, né? De guitarra, instrumentos. Todo mundo envolvido. Minha mãe cantava no coral, minha avó, meu avô. E eu nasci nesse meio. E onde o que eu queria, eles deixavam, né? Eu lembro que ficavam todos os instrumentos da igreja disponível. E eu escapava, ia lá pra dentro da igreja, ficava lá mexendo, estragava os instrumentos, fazia tudo quanto é coisa. Eu lembro que eu só não conseguia tocar aqueles instrumentos grandão, baixo tubo, porque era muito grande, era pequenininho. Sim, o resto você dominava. Mas o resto, tudo. Meu tio Clóvis deixava eu fazer tudo, meu pai, minha mãe. E aí foi por conta disso que eu fui desenvolvendo. Além disso ser de família, também tinha tudo disponível, assim, pra mim. Que bacana. Era o meu parque de diversão. E isso somado à palavra. A palavra. Porque você já desde pequenininho conheceu o Senhor Jesus. Meu avô, meu avô me levava, eu tinha mais ou menos uns oito, nove anos, ele me levava pra, ele ia pregar nas igrejas, né? Cuidava nas igrejas da vizinhança, da região. E ele me levava, ele pregava e eu cantava. É, vamos ouvir o irmão judeone, né? Cantar. E eu era pequenininho e cantava, pegava o violãozinho e cantava enquanto ele pregava. Glória a Deus, que bênção. E o sonho de se tornar o que você se tornou, né? Um músico que trabalha pro Senhor. Ele começou ainda também bem jovem. Bem jovem. Eu sempre fui muito envolvido com o ministério de louvor, com a igreja, né? Eu nunca me vi fazendo outra coisa. Eu fui crescendo, até tentei trabalhar algumas coisas enquanto jovem, profissão. Meu pai tinha um sonho de que eu fosse militar e eu fosse músico da marinha, por exemplo. Então ele sempre falava assim, você vai estudar, vai entrar pro militar e usar a música, né? Como junto com a carreira militar. Mas eu só queria fazer música mesmo, não tinha jeito. E eu lembro que meu pai, ele tinha vários instrumentos em casa da banda e eu via ele criar, compor e tava tocando junto com os meninos que tocavam com ele. E eu gostava muito desse mundo, né? E eu ficava junto com meu pai na hora que ele tava fazendo as músicas, compondo e ensaiando. E viajava, e conhecia os cantores famosos, ele ia, me apresentava. E eu sempre quis fazer isso. Aí quando eu era criança, eu lia muito em kart. Na época eram os discos, né? Vamos falar muito de época, né? É, melhor. Mas a parte de trás de um produto musical, eu lia muito as fichas técnicas e via assim, né? O nome dos músicos, de quem tocava, quem fazia. E sempre tinha escrito assim, maestro fulano de tal, né? Maestro fulano de tal. E eu perguntava pro meu pai o que era aquilo, né? Aí meu pai sempre foi um cara muito fantasioso pra mim, assim, ele ia falar sobre uma coisa, ele contava toda uma história. Ah, que legal. É, e fazia tudo pra poder deixar eu empolgado com aquilo. E aí eu falei assim uma vez, pai, quando eu crescer eu quero ser maestro de estúdio. Que você viu ali no... Eu vi ali, ó. Foi que ele falava que era o maestro que ficava regendo no estúdio, aquela coisa. Que legal. Pai, eu quero ser maestro de estúdio, eu quero ser isso daqui. Que bacana. E ele, desde... E eu desde criança, meu pai gravava as musiquinhas, assim, as composições dele. Eu lembro de uma que ele tava cantando pra mim. Fazendo a música pra mim. E eu tava no fundo com uns pedaços de pau, sei lá o que que era, e fazendo acompanhamento, arranjando, fazendo arranjo de melodia e tal. E eu tava ouvindo isso, tipo, de grande. Eu falei, olha só que interessante. Mas eu nem lembrava disso. Até que quando passou um tempo, depois de adulto, já trabalhando, e eu fui fazer uma produção musical numa cidade, eu entrei no estúdio, coloquei, assim, os arranjos pra o pessoal das cordas gravar, a gente ia gravar cordas, né, violinos. E na hora que começou a gravar, né, na hora que o cara apertou o rec, começou a gravar as cordas, Deus me fez lembrar de quando eu era pequeno. E pedi. E falei assim, pai, quando eu crescer, eu quero ser maestro de estúdio. E ali você exercendo. Porque na hora que eu entrei no estúdio, o pessoal começou a me chamar de maestro, maestro de deônio, maestro, né, que não tem nada a ver. É só um termo. É um termo que eles usam, né, porque o maestro tem todo um curso pra se formar, enfim. Certo. E eles começaram a me chamar de maestro, eu achei estranho, e de repente Deus me fez lembrar na hora que começou a tocar a música, as cordas começaram a tocar, eu lembrei, e eu tava fazendo o CD no estúdio, porque eu lembro que tinha o nome de um rapaz que era o maestro, fulano e tal, né, eu falei, pai, eu quero ser maestro igual a esse aqui, igual a esse cara, porque meu pai gostava muito dos arranjos dele. Certo. E aquela coisa. E eu lembro que eu tava fazendo o CD, era o segundo CD que eu tava produzindo do cantor que esse maestro produziu, no estúdio onde esse maestro produzia. Que lindo isso! E com os músicos que tocavam pra esse maestro. Olha só! E aí Deus me fez lembrar isso na hora, e eu comecei a chorar, e aí passou todo um filme, né, de tudo como Deus foi conduzindo pra que isso acontecesse. Glória a Deus! E uma criança que pediu e Deus traçou esse caminho pra que eu pudesse fazer música sem ter que me misturar e sair fora dos caminhos do Senhor. Sim, e poder servi-lo mesmo como isso, né? E ele completou, assim... Uma maneira muito legal. Totalmente, né? Muito legal. Que bem, Sam, que bem. É, eu sou muito grato a Deus por isso, porque são poucos que têm o privilégio de trabalhar com o que gostam, né? Sim, é verdade. E fazer música é algo do céu, porque a música é bem do céu. É dom de Deus, né? É dom de Deus. Amém. E feita pra louvar o nome do Senhor. Amém. E por falar nisso, qual música que você quer mostrar pra gente primeiro hoje? É... Coração Guardado. Inclusive, ela tem uma experiência também, essa música do Coração Guardado, que quando eu gravei o meu primeiro CD, eu nunca pensei assim, ah, vou gravar um CD pra fazer sucesso, né? Eu já trabalhava, fazia CDs de outros cantores. A gente sempre pensa, ah, se eu fizer sucesso, ia ser bom, né? E tal. Mas aquela humildade, aquela coisa de... Não era seu sonho, né? É, mas também aquela coisa de não querer... De não querer ficar soberbo, alguma coisa assim ruim. Eu falei assim, Deus, eu quero que você deleve cura e libertação pras pessoas. Então, a partir daí, todas as minhas músicas foram experiências que eu tive com Deus. E essa daqui é uma canção que eu estava entrando num princípio de depressão por conta de... Próximo ao casamento, aquele estresse. Eu não ia conseguir, eu não estava conseguindo. Muita dificuldade. E aí Deus ministrou através da minha pastora, pastora da Igreja Águia, pastora Telma, com os pais da Igreja Águia, com essa tuba pastora oferta, pastora Telma, meus pais espirituais. E ela ministrou um texto que está em Provérbios 1,33. Mas aquele que me deram ouvidos, habitará seguro e livre, sem temer o mal. E eu entendi que as coisas ruins que vinham pra mim, que falavam pra mim, não eram coisas que vinham de Deus, né? Porque se eu dar ouvido, se a gente der ouvido a voz do Senhor, Ele vai falar que a gente pode, porque Ele nos fortalece por isso, né? É verdade. E nós temos que confiar no Senhor e dar ouvido, porque aí a gente vive em segurança. E foi uma música que foi tratando, e também, igual Jeremias, trazer à memória coisas que geram esperança, e aprender a guardar o coração, e essa música fala sobre isso, Coração Guardado. Que benção. Que benção. Ainda que apagar a luz E eu não puder mais enxergar O colorido dos meus sonhos O mundo tentará apagar Eu sei que o dia vai nascer E novamente eu vou ver A mão de Deus erguendo o sol pra mim E a esperança não morrer Se eu der ouvidos ao que Deus tem para mim Eu estarei seguro sem temer o mal Se a circunstância me disser Pra eu desistir Eu guardarei meu coração Um coração nas mãos de Deus Nunca desiste de bater Trazendo sempre a memória Coisas boas que geram esperança Por isso eu sei Que Deus Tem sempre o melhor pra mim Ele é fiel Não vou temer O mal Pois eu sei Quem é por mim Ele é maior Que os meus problemas Amém! Glória a Deus! Que benção! Glória a Deus! E aí nesse momento de aflição Veio a palavra, veio a canção E veio a vitória também Veio a vitória também Glória a Deus Porque aí as coisas foram acontecendo Da forma como Deus traça Deus desenha E aí eu aprendi a confiar no Senhor Saber que o que Ele tem é sempre o melhor Amém! Independente das circunstâncias E veio o casamento? Aí veio o casamento Foi uma benção Deu tudo certo Ganhei muita coisa Aquilo que a gente tem dificuldade Pra poder realizar E aí começa a acontecer E é uma preocupação pré-casamento Essa história de ter que comprar Ainda mais hoje Na minha época era bem baratinho as coisas E a gente achava caro Achava muito caro Hoje em dia ainda está pior ainda Muito mais E a moda também Porque você usa no casamento uma coisa E o outro casamento também quer usar Virou uma indústria Uma indústria Importante o pessoal saber que Deus realiza sonhos Exatamente E não tem pra você planos de angústia Tem planos de vitória É muito bonita essa frase Que um coração na mão de Deus Não desiste De bater De bater Porque ele traz na memória Sempre coisas que geram esperança Amém! E ele tem sempre o melhor Glória a Deus Glória a Deus Amém! Essa canção está em qual trabalho seu? Primeiro Olha essa canção Primeiro CD É o título do CD Coração Guardado E tem uma série de músicas Que foram feitas por experiências também Até músicas de Feitas pra casamento Que foi um ministério bem legal Que iniciou nessa época E você tem um CD Só com músicas de casamento É um dos últimos Românticas Eu acho assim Em alguns momentos eu utilizo Que é música romântica Pra que ele venda mais Certo Porque se você falar que é música Que fala sobre casamento As pessoas Não quero saber Hoje em dia é mais assim? É O pessoal Você sente isso Não quer falar sobre Não quer tratar sobre os problemas Não quer ser confrontado E eu levo os meus CDs Quando eu vou cantar E o CD de casamento É o que menos vende Se você fala que é romântico Aí vende um pouquinho mais Olha só Interessantíssimo Porque a ideia do romântico É aquela coisa que Meio que foge um pouco do espiritual Vamos dizer assim E as pessoas falam Vamos ouvir uma música romântica Na igreja Mas é Não é necessariamente Uma música de adoração É Então Mas esse CD É um CD Que as músicas românticas É o romance Que Deus quer que a gente vive Não é verdade? Romance segundo a vontade dele Porque é só a vontade dele Que é boa, perfeita e agradável É verdade Então é um CD que fala sobre valores do casamento De uma vida a dois Como as pessoas devem se comportar E sobre conflitos também E experiências Esse CD também tem músicas de experiências De casais que pediram para que eu fizesse canções Contando a história deles Então tem muita coisa legal E não tem música assim Que é de alguém falando para uma outra pessoa Tipo um homem cantando para uma mulher Uma canção romântica Que é normal Você canta falando o que você sente para uma pessoa Se eu não me engano não tem É sempre falando sobre os valores Que bem isso E aí Porque é um diferencial Porque sempre as maioria das músicas Que são cantadas em casamento São músicas que são músicas São músicas que falam de amor para alguém Um pelo outro Isso E esse CD é um CD Você é meu escolhido Deus te escolheu para mim Isso Eu te amo E esse CD é um CD que fala de amor Então o título do CD é Falar de Amor E aí tem todas as experiências Assim a maioria das experiências que eu tive Com casamentos De noivos que eu contei a história Através da música Experiência no meu próprio casamento No ministério Nós temos um ministério forte Junto com o meu pastor Eles fazem encontros de casais E aí eu vou para fazer a parte musical E aí geralmente Que privilégio da pessoa Que faz encontro lá Muito legal Olha só É lá em Aracatuva mesmo Não, no Brasil inteiro Ah, no Brasil inteiro Que bem É quem convida Sim E aí se o pastor tem agenda Que é bem corrido Mas aí ele vai Ele me chama E nós vamos fazer o trabalho E geralmente são ministrações Por isso que o CD Ele é voltado para relacionamentos Então ele vai ministrar sobre alguma coisa E tem uma música certa Quando não tem Ele está ministrando E eu já estou fazendo as anotações E aí depois nasce uma música Olha só isso que é dom, né gente? É Inclusive uma música Que mais saiu Desse disco Que foi gravado no primeiro disco Foi de um curso que eles deram Sobre casais Sobre família Sobre família Sobre família E quando eu encerrei esse curso Eu fui Eu tinha um casamento De um amigo meu E eu fui cantar nesse casamento E eu fiz a canção E eu estava assim Com tudo na ponta do ato Para cantar nesse casamento Para cantar no casamento E eu fiz a música E cantei no casamento deles Que é? Vida 2 Vida 2 Essa música eu preciso contar Que é muito especial Para mim também Já te falei, né? Que é um privilégio Poder entrevistá-lo hoje Porque essa canção Tocou no meu casamento E é uma letra que A primeira vez que eu ouvi Essa música Eu era solteira Nem conhecia o meu marido Que hoje é meu marido E eu lembro que eu Idealizei o meu casamento A partir dessa música Olha que legal Eu falei Senhor, eu quero isso Para a minha vida E inclusive meu marido Depois quando ficamos noivos Ele amou também E é claro que ela tocou No meu casamento Eu sei que toca em vários Casamentos por aí Porque ela é muito especial mesmo Vamos mostrar então? Vamos, vamos mostrar Uma vida a dois Sempre é um desafio Tanto um quanto o outro Tem que reconhecer Mas Deus nos ensina Ele tem as dicas O segredo do amor Pra ser feliz Pro homem De carinho Homem Seja meiga Mulher Valorize Reconheça Reconheça Gaste um tempo Com ela Dê seu tempo Pra ele Vida a dois É assim É uma troca De amor Um vivendo Pra outro Uma eterna paixão Um elogio Um sorriso No rosto Te amo Meu bem Ou um beijo De amor Nunca podem faltar Um toque Um olhar Um convite Ao prazer Que Deus Abençoa Ou seja Fiel Peça a Deus A unção de Sara Pra ser Sempre linda Não seja Frio Descomplica Descomplica Essa parte é importante Muito importante Descomplica 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 Arou, né? Sonhos, sonhos dela Yeah Também sonhos dele E assim Tudo será lindo O sol brilhará Deus sorrindo ao ver Sua extensão completa Os céus e a terra Ligados por esse amor Hoje é festa É alegria Hoje é o dia Pra tudo começar A se realizar A felicidade O amor Sejam felizes Sejam felizes Fernanda e Daniel Amém, amém Já estão sendo felizes Muito Graças a Deus Que legal Glória a Deus Que bênção Que privilégio A ver essa música ao vivo Gente, eu tô muito emocionada Eu tô mesmo É um prazer Olha, essa canção Ela toca muito no meu coração E eu espero que você De casa Busque conhecer também E viver esse relacionamento Ainda que já Seja casado São conselhos Tão preciosos E que a gente precisa Lembrar Cada dia Cada instante De cumprirmos isso É importante Nossa, cada dica É um desafio Porque Todos os dias Em todos os conflitos Que a gente enfrenta Eu lembro dessas coisas Que foram escrita por mim Através da inspiração E pra mim Escrita por mim Pra mim É verdade Isso é muito importante Eu fiz ela quando eu era solteiro também Igual você se apaixonou por ela Quando eu era solteiro, né? Sim E o desafio foi Cantar ela depois de casado Né? Eu falei assim Agora, assim A gente sempre quer viver Mas eu tenho que viver mesmo Né? E eu tô cantando pra mim Exatamente Isso é muito importante É um desafio É um desafio, né? Não é fácil Até por isso que quando eu a ouvi Eu falei Senhor, é isso que eu quero É na base da oração É verdade No alicerce forte ali Que é Jesus Cristo Que a gente constrói um lar assim É verdade Mas é É uma inspiração mesmo muito grande Porque Deus ali Eu acho tão lindo A parte que fala Deus sorrindo Ao ver a sua extensão completa Completa, assim É o plano dele O casamento Nesse curso que nós fizemos Eu aprendi que o casamento É Por incrível que pareça Com todos os problemas Que acontecem no casamento É O casamento é o que representa o céu Né? As pessoas falam assim Ah, mas Se o céu foi igual ao casamento Eu tive o inferno Estou fora Ai, que horror Mas O casamento é a extensão do céu Né? Se tem um pouco Que Deus quer dar um pouco É mostrar Como é o céu aqui na terra É através do casamento Né? E eu Eu aprendi com os meus pastores Que Eles falam assim O céu baixa aqui em casa Glória E é muito legal Eu 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 testificar isso Porque eu Vejo muito eles de perto E a gente Tenta viver isso Porque é algo muito de Deus E se percebe que Que o céu baixa mesmo Né? Os conflitos O pastor fala assim Ele diz que Em todos os conflitos Se o desejo dele Vai Vai contra o desejo da esposa Ele faz o dela E fica tudo bem Então é sempre a mulher Né? Aquela coisa Né? Entendeu? Então, né? A controvérsia Mas tudo bem Mas enfim O importante é que o céu baixa É aquilo que eu disse É verdade Não importa Não importa que a gente esteja cedendo ou mais Mas o céu está baixando Isso é importante E é o grande desafio Os dois precisam renunciar E quem conseguir viver isso Tem sucesso para o casamento Para o resto da vida Mesmo com as dificuldades É verdade E inclusive Você brincou bastante com o Descomplica Meu marido brinca comigo Brincava na época do noivado Brinca até hoje Noivado ainda Quer noiva Quer tudo Quer mínimos detalhes E ver cor E ver tudo E toda vez ele fala Descomplica Descomplica E eu preciso mesmo Disso pra minha vida Que eu complico coisas Que não tem necessidade Mas eu penso assim Agora defendendo as mulheres Nessa questão do Descomplica É difícil a gente entender Por que complica tanto Mas é que a mulher Ela tem um pensamento amplo Ela faz tanta coisa Ao mesmo tempo E aí a gente Que é muito direto A gente Descomplica A gente não se perde Eu acho Só que ao mesmo tempo A gente é muito voado Por exemplo Eu falo pra minha esposa Amor Onde eu coloquei Minha chave Ela fala Amor Está em cima da mesa Eu vou Procuro Olho na mesa Não está E eu falo assim Amor Mas Não está lá A chave Não está na mesa Ela fala assim Amor Está lá na mesa Ela fala Então vem pegar Ela vem e pega A chave E dá pra mim E ela encontra Encontra a chave Eu falo assim Como você fez essa mágica Porque a gente é muito voado Então a mulher é ligada Em um monte de coisa Então por isso que ela Acaba complicando um pouco Mas seria melhor Se descomplicar É importante lembrar De descomplicar todo dia Mas é muito lindo Ver o quanto se completam Os papéis Com certeza E cada um atendendo Seguindo seus conselhos Os conselhos que a palavra traz Pra cada um A música traz os conselhos Que a palavra traz E é muito importante Porque assim Se constrói um casamento feliz Com certeza Eu acho que o nosso tempo Está quase acabando Então a gente precisa Mostrar mais uma canção Sim Só porque me amou Só porque me amou É a canção de trabalho É a de trabalho atual É a de trabalho de todos os CDs Que legal É a música onde eu vou cantar Se eu não cantar essa Teve um dia que eu fui cantar No lugar E eu não cantei essa música E o pessoal Não vai cantar só porque me amou Esqueci de cantar a música É tipo a principal É E assim fez Só porque um dia me amou Eu não entendo Como pode alguém assim Me dar a honra De chamar Deus de Pai Porque o Filho morreu Pra salvar um pobre pecador A dor de Jesus Deus numa cruz Deus numa cruz A morte A morte O amor E assim fez Só porque um dia me amou Eu não entendo a honra Eu não entendo como pode alguém assim Me dar a honra de chamar Deus de Pai Porque o Filho morreu O amor Eram pra mim Tudo pra mim Tudo pra mim Os cravos a cruz Espios em Jesus E assim fez Só porque um dia me amou Anjos no céu Anjos no céu Olham pra trás Sem entender Que foi capaz O Senhor se entregar Por mim Aquela cruz O autor da vida Morreu E assim fez E assim fez Só porque um dia me amou E assim fez Só porque pra sempre me amou Eu quero me entregar Aquele que se derramou Na cruz E me derramar Aquele que se entregou Eram pra mim Tudo pra mim Os cravos a cruz Espios em Jesus E assim fez Só porque um dia me amou Que linda! Glória a Deus! Glória a Deus! Ele que nos levou Nos leva à condição De chamar Deus de Pai, né? Verdade! Amém! Glória a Deus! Amém! Que música linda! Onde que o pessoal pode conseguir Mais do teu trabalho, Gideone? Eu sou um cantor independente Não tenho distribuição Mas eu tenho distribuição Digital É isso Independente Distribuição digital Então tem no iTunes iTunes As músicas do Spotify Deezer E também Você pode me pedir pelo Facebook Por e-mail Gideonodonato Arroba gmail.com O Facebook é a sua página? Eu tenho a página Gideonodonato.fp Barra Gideonodonato Fanpage É feio E o particular não dá Mas pela Pela página Aí manda, pede Playbacks Que legal Muitas pessoas pedem mesmo Eu mando por e-mail Playbacks E aí as músicas Se quiser comprar o CD físico mesmo Pode encomendar Direto contigo ali na página Mas hoje é dificilmente Usar o CD físico É bem mais prático Poder baixar Adquirir pela internet É E nos programas que você tem Igual de música stream Que fala Spotify Deezer E outras Você tem lá também É tudo pago direitinho Nesse spot Viu gente? Não vai baixar grátis não É tudo pago direitinho É Gideonodonato Muito obrigado Eu que agradeço pela oportunidade Foi incrível o nosso papo Tenho certeza que abençoou O pessoal de casa Amém Espero que sim E eu desejo que Deus Continue abençoando Seu ministério E sua família Obrigado E que você continue dando muitos frutos Para a glória de Deus Glória a Deus Amém? Glória a Deus E muito obrigada a você de casa Pela sua companhia Que o Senhor continue te abençoando muito E que você viva a vontade de Deus Para a sua vida Porque ela é com certeza O melhor Eu te espero no próximo programa Deus te abençoe E até lá Tchau Deus te abençoe 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 Deus te abençoe